MÚSICA Nós temos a força para lutar Nós temos a luta brilhante Nós temos a vontade para vencer Nós temos a vontade para vencer 永遠 vamos defender Quem vai ganhar? Para que possam ao final desta semana Serem realmente dignos de receber a bola preta Olha só quem está chegando! Olha só quem está chegando! Olha só quem está chegando!